Hoje, continuando o nosso papo sobre ginecologia, eu gostaria de alertar para a importância da prevenção do câncer, como já foi dito, principalmente em respeito a um assunto que muitos já ouviram falar, alguns ainda não, que chama-se HPV. HPV significa papiloma vírus humanos, um tipo de vírus, na verdade são vários subtipos, descobertos há algum tempo, mas só de pouco tempo para cá, houve a associação entre a descoberta do HPV e o câncer de pólo do útero. Então, chega ao ponto de dizer-se que quem nunca teve contato com o HPV não vai ter câncer. Lógico que o HPV está relacionado ao câncer em 99,8% das vezes. Lógico que existe uma porcentagem de pessoas que nunca tiveram contato, que também podem desenvolver. Mas, basicamente, o que se tem de estatística é que talvez uma maioria das mulheres, no mínimo 50, 60% ou mais das mulheres, já tiveram contato com esse HPV e a prevenção do câncer para essas mulheres é fundamental. Fazendo sua consulta regular, o médico tem condições de descobrir se existe alguma alteração em nível de colo, terino principalmente. Isso ressalta porque mulheres que já fizeram esterectomia, em alguns casos, estão livres até mesmo da coleta do corpo anicolófico. O que não quer dizer que estão livres de uma consulta e de uma avaliação ginecológica. Porque existem outros tipos de doença, até mesmo o câncer da vulva, o câncer da vagina, que embora raro, não é proibido. Ainda em relação ao HPV, não podemos esquecer que já existe uma vacina. Essa vacina, existem principalmente dois tipos no mercado. Um tipo que pega mais os vírus referentes ao câncer do colo do útero e um outro tipo que pode também prevenir as verrugas. Aí, o médico, conversando com a paciente, vão definir qual é a melhor opção. Essa vacina já está sendo feita em alguns lugares para meninas. Deve ser. A indicação principal, na verdade, por enquanto, é para meninas entre 9, 12, 13 anos. Mas pode ser feita em qualquer idade, para qualquer mulher, mesmo mulheres que já tiveram relação sexual, não é proibido. Já que nós não temos muita facilidade de descobrir se a pessoa teve ou não teve contato, também não temos facilidade de descobrir de qual subtipo de vírus ela teve esse contato. Então, a vacina vai ajudar em qualquer fase. Mas o principal, como eu falei outro dia, é a respeito das meninas que ainda estão para menstruar ou estão começando a menstruar. Nesse grupo, a vacina tem uma ação muito importante. Qualquer ginecologista ou mesmo os pediatras já estão orientando a respeito disso. Você sabia que existe uma vacina contra o HPV? Bom, a doutora Vanessa Lorenzetti, que ela é ginecologista e obstetra, ela vai tirar nossas dúvidas. Vamos lá? Sobre o que é o HPV e como ele é transmitido. HPV é um vírus, transmitido geralmente através do contágio sexual, por relação sexual, e que está contaminando um grande número de mulheres, meninas, inclusive, hoje em dia. Esse vírus, ele tem vários subtipos. Os mais importantes que a gente estuda são os que dão risco de câncer de colo de útero, que é o problema maior causado por eles, que são os subtipos 16 e 18. Tem os 6 e 11, que costumam dar as verrugas, que é extremamente desagradável para as mulheres, mas é uma doença benigna, mas que também a gente tem que tratar. Os subtipos que causam lesão genital, tipo verruga, a própria pessoa percebe que ela tem essa lesão e ela procura um médico, um ginecologista, ou até mesmo os homens procuram um urologista, porque apareceu uma lesão genital. Agora, tem os subtipos, até os que causam câncer de colo de útero, que muitas vezes não tem lesão visível, macroscópica. Aí a importância do papanicolau, porque é a lesão de colo de útero que você vai diagnosticar através do exame de papanicolau. Geralmente os homens, por lesão no pênis, do tipo verruga. Ou quando a mulher que tem alguma lesão, pede, a ginecologista geralmente, ou o ginecologista pede para que o parceiro passe num uro para verificar. O mais preconizado hoje seria para as mulheres. Por quê? Porque a vacina inicialmente foi para os subtipos que causam câncer de colo de útero. Então, subtipos que causam verrugas, que é doença benigna, não tem tanta importância do ponto de vista do câncer. Mas hoje já tem a vacina quadrivalente, que pega os subtipos 6, 11, 16 e 18, que incluem de verrugas e de câncer de colo de útero. Mas, a princípio, o importante é prevenir câncer de colo de útero. Para homem, ele nunca vai ter câncer de colo de útero. Então, é para mulheres. Mas tem já alguns países que estão estudando vacinação dos homens, pensando nas lesões benignas, que são as verrugas. Pode a partir dos 9 anos. Geralmente, a vacinação é preconizada 11, 12 anos. Mas, a partir de 9 anos, já tem alguns lugares que fazem. E até os 26 anos de idade. Recomendável mesmo é que seja antes de iniciar a vida sexual. Para imunizar antes de iniciar a vida sexual. Por isso, meninas de 11, 12 anos de idade. A duração, em média, dos estudos estão falando em 5 a 6 anos. Isso é o que saiu primeiramente. Tanto da bivalente quanto da quadrivalente. 5 a 6 anos de duração. A vacina tem um alto custo porque também é novidade ainda. Tem pouca gente que tem essa tecnologia. Eu acho que tudo, a longo prazo, vai baratear. O custo vai melhorar. Como qualquer outra vacina, pode ter efeitos colaterais. Tanto no local da aplicação, como efeitos, reações de distância também. Como mal-estar, dor de cabeça, febre. E até reações de choque anafelático também podem acontecer. Muito obrigada, doutora Vanessa. É isso aí, Cláudia. Agora com você.